a comunidade lbt dos estados unidos que é uma namorada para elsa é a elsa de lerigou lerigou isso frozen na sequência do filme vamos saber mais um pouquinho quando depois da vinheta assistir o vídeo até o final e se inscreve no canal antes que tudo congela e brincadeira cara roda e aí pessoas não pessoas coisas não coisas de que não beques nerds e não nerds o grande sucesso frozen virou tema de uma hashtag que está tomando conta do mundo desde que foi lançada é a hashtag give elsa a girl friend ou arrume uma namorada para elsa é a sociedade lgbt dos estados unidos começou essa campanha para que a elsa seja a primeira princesa lésbica dos estúdios e já tomou conta do mundo como eu falei e quem sabe não arrumem de verdade uma namorada para ela na sequência do filme que chega em janeiro de 2018 você apoia ou não apoia essa hashtag dizem que a canção lerigou inspira muitas pessoas contra a homofobia e diz que pegue tudo esqueça dos problemas esqueça preconceito e siga em frente então lerigou será que a disney vai apoiar a idéia vai dar uma namorada pra menina do que congela as coisas a princesa que deixa tudo gelado e construir um castelo sozinha e que queria viver sozinho até que a irmã foi atrás e aí você acha que ela deve arrumar uma namorada ou não que ela deve ser a primeira princesa lésbica ou não você acha que ela tem que ser como as outras que deve esperar o seu príncipe encantado manda aí nos seus nos nossos comentários a sua opinião por enquanto é isso aí curte compartilhe se inscreve até a próxima e tchau